A reunião aconteceu na manhã desta quinta-feira em Giparaná, no Tribunal Regional do Trabalho. O evento teve como objetivo alinhar ações de combate ao trabalho infantil e fiscalizar a entrada de menores em casas noturnas. Em especial, nós estamos enquanto CMDCA junto aos conselheiros tutelares de Giparaná com esse trabalho, nessa frente de trabalho no combate ao trabalho infantil, fazendo orientações sobre como conduzir isso e fazer também uma força-tarefa nas abordagens, nessas casas noturnas, nesses bares, que a gente sabe que está tendo muita adolescente, muita criança fazendo, praticando o trabalho infantil e a gente precisa informar a esses locais, através dos conselheiros tutelares, que isso não pode, que tem que ser obedecido à lei. Então a gente vai fazer uma frente e o CMDCA, hoje aqui representado junto aos conselheiros, vai trabalhar nessa frente, nessa abordagem em parceria com o TRT, com o Dr. Carlos. A parceria vem somente para somar nessa campanha contra o trabalho infantil da nossa cidade. De acordo com o juiz titular da primeira vara do trabalho, é importante somar forças com os órgãos de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, para que sejam cumpridas o acesso ao lazer, educação, e que eles não tenham este momento rompido pela obrigação do trabalho. O trabalho infantil deve ser combatido por todo mundo. Ele causa males, coloca a criança em uma situação de vulnerabilidade muito grande. Você, cidadão, denuncie. Havia uma situação irregular, está aquele menino na rua vendendo o semáforo, está aquele menino nos restaurantes vendendo as coisas, está em alguma empresa de forma irregular. A criança é exposta a N perigos, a criança é exposta a abusos sexuais, a abusos físicos, a diversos tipos de violências. Isso tem que ser combatido por todos nós. Essa é uma luta de todos, não é uma luta de qualquer instituição. E a parceria entre o Conselho Tutelar e a Justiça do Trabalho é fundamental. Durante este ano, a Justiça do Trabalho estará juntamente com o Conselho Tutelar desenvolvendo políticas sociais e assistenciais com o objetivo de alcançar o maior número de famílias em estado de vulnerabilidade.